Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Há um tempo atrás, há um tempo, né, eu criei uma chocadeira. Só que eu não tinha dinheiro pra comprar uma chocadeira. E eu parei o tempo de criar galinha, criar frangos combatentes, né. E eu voltei há um tempo e a vontade de ter a chocadeira voltou. Porém eu fui pesquisar uma chocadeira na internet e a chocadeira tava muito cara. Aí eu tive a ideia de fazer uma chocadeira. Aí eu vou tá fazendo uma chocadeira. Aí eu vou mostrar o que precisa pra fazer uma chocadeira. Lembrando que eu nunca fiz, né. Tanto que o isopor tá inteiro. As coisas que eu comprei tá tudo inteira. Aí eu vou tá mostrando. Pra fazer a chocadeira, vamos precisar de uma caixa de isopor. Um bocal, né. Pra lâmpada, uma lâmpada. Uma fita. Eu vou usar essa daqui, mas pode ser isolante. Um termômetro. Seis ferrinhos desse daqui, ó. É raio de bicicleta. Uma vacia. Uma vasilha com água. Eu vou tá mostrando também o tamanho da vasilha com água. E os ovos. Que eu ganhei 12 ovos do meu vizinho aqui. De um amigo meu aqui. E eu vou tá botando isso pra chocar pra eu me saber se funciona ou não funciona essa chocadeira. Aí eu coloquei os ferros assim, ó. Não precisa de tá... Pera aí. Não precisa de tá tudo ao mesmo nível, não. Por causa que aqui em cima ainda vai vir outra proteção. Pra não ficar muito perto da água. Aqui, ó. A vasilha com água vai ficar assim. E aí, ó. Depois eu vou mudar esse negócio de rolagem que eu não gostei dele, não. Ficou feio pra caralho. A lâmpada fica aqui. A água tá lá embaixo. Eu acabei de montar, tá marcando 33 graus. Mas daqui a pouco sobe. Vai ficar abafado. Vai pra rolar, ó. Botei o negócio aqui pra fora. A sujeira aqui tá grande porque eu acabei terminando. A minha perda. Ficou lá, né? Eu vou ter que dar uma arrumada nesse negócio de rolar porque eu não tô gostando dele, não. Mas dá pra ter uma ideia de mais ou menos como fica, né? Aí daqui a 21 dias eu mostro o resultado. Então, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações. Compartilhar. Aí, ó. Se tiver muito quente. Tampa. Passa aí, ó. Aí tem um, dois, três, quatro. Aí, isso aqui foi um pedaço de garrafa que eu cortei. Pra eu poder olhar como é que tá os ovos. O nascimento dos pintinhos. Aí, isso vai dar tudo certo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.